E aí galera, tamo junto papai, que é só correria, bota pra arrochar meu irmão, hoje é de ganhar dinheiro, vambora, tamo junto galera Tá osso, ele gosta papai E aí minha galera linda, bom dia, é já é bom dia meu irmão, meia noite e trinta e quatro Tá osso pai, tava aqui dando geralzinho em negrolão É, deixar nossa máquina filé né, brilhando, sei que o tempo tá com cara de chuva, mas até agora não choveu então, quem sabe, talvez fique a noite toda assim né Então é isso aí galera, vamos botar agora mais uma pegada aí, continuar os trabalhos aí Porque o dinheiro tá aí na rua né mano, tem que ir lá buscar essa grana E eu me esqueci de ter um horário pra sair não, porque eu sei que eu vou lá na rua e faço meu dinheiro mano Eu saio qualquer hora, eu vou lá e busco meu dinheiro, é só pegar e ligar o carro e sair Conheço a cidade, entendeu, tem minhas estratégias Eu sei que eu vou sair e vou voltar com grana no bolso, entendeu Então é isso aí mano, vamos ligar agora aqui o Pop e o Ub, que é o que toca primeiro Mas dá pra arrochar irmão, só no cartão, de boa, na manha E é isso aí mãe Você que caiu de paraquedas aqui, aqui é o Mildo 027, motorista de aplicativo aqui na Grande Vitória Valeu meu irmão, tamo junto, seja bem vindo Qualquer dúvida aí, só deixar a mensagem aí no YouTube aí, entendeu E a gente vai tá tentando responder aí, valeu Vamos que vamos pai, vamos buscar nossa grana Bora pra tela sem mais delongas Tá aí ó, meia noite 35 Hoje eu fiz 101 na UB Vamos ver quanto que foi feito na Pop e hoje Pop e foi feito 145 né Vamos abrir o Pop e também Já vamos ligar logo também Vamos esperar ver aí qual vai ser o primeiro A tocar nossa grana aí Então é isso aí galera Inscreve no canal e dá um like aí, valeu Fui, daqui a pouquinho a gente vai tá passando os ganhos aí pra você Ah é, o Pop e o tempo de meia noite ele zera É isso aí, tá zeradinho A Uber só as quatro da manhã Vamos que vamos pai Tá aí, 261.5KM Tô com cinco pauzinhos ali de De gasolina Vamos tá fazendo dinheiro aí pra botar mais uma gasolina aí E encher esse tanque aí Né, pra ficar com o tanque cheio já Pô, feriadão aí E buscar mais uma graninha pra botar no bolso Né mano Vamos que vamos pai Que talvez amanhã eu vou dar uma passeada mais a patroa de novo É, a gente ia pra Bahia já de novo Eu até falei pra gente ter saído aí E saí aqui umas duas horas da manhã de hoje Mas aí ela falou Não, vamos não Vamos pensar direitinho Falei, então tá bom É isso aí mano Vamos que vamos E aí galera Quatro e oito da manhã Tá zerado já nosso aplicativo da Uber Eu tinha Tava em cento e um reais, né Ontem, né Vamos ver quanto que eu consegui fazer De meia noite e meia pra cá, pai Vamos ver Bora aí, meu irmão Pera aí, pera aí Aí galera Duzentos e trinta e dois reais, meu irmão Eu fiz De De meia noite e meia pra cá, mano Falando com você que eu sei fazer minha grana, irmão Por isso que eu não esquento a cabeça, mano Eu sou tranquilo Eu faço minha grana Eu sei fazer meu dinheiro Entendeu, irmão Pode falar o que quiser, irmão Quem quiser Eu vou pra rua E busco a minha grana, mano Agora nós estamos zeradinhos aí, ó Estou com três pauzinhos ali, ó Já rodei mais 112 km Vou botar ali agora Uns cento e tantos contos ali Vamos ver quanto que vai dar ali Vamos ver quanto que eu tenho Em saldo, em caixa E aí a gente vai botar pra rochar, mano Porque nós vamos encher esse tanque hoje Ainda vou tirar o dinheiro ainda Pra me curtir mais a patroa Vamos que vamos, pai Por quê? Aosso Eles gostam Aí, galera, ó Cento e setenta e cinco É, aí Trinta e um ponto Três Zero cinco litros Vamos que vamos, pai Aosso Aí, galera, ó Quase encheu o bicho Quase prontinho Vou zerar de novo Isso aí, pai Faltou um pouquinho Não vou encher ele Daqui um pouquinho nós vamos completar É isso aí Quatro e dezessete Tô aqui esperando tocar uma boa aqui Mas tá, ô Vou descer pra lá Vou descer batendo lata Deixa eu ver Aí é o mapa lá pra baixo Como é que tá, ó Lá no Singles Club Hoje tá tendo evento lá Show de bola, pai Vamos que vamos Dá osso, papai Ele gosta Tchau 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 Tchau